Então gente, hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, olha quem tá no volante Pô, você não tá apavorado? Eu tô morrendo de medo Ó, vou mostrar pra vocês onde a gente tá A gente tá no meio de uma plantaçãozinha de... Que que é que é? Se não me engano, é plantação de soja, né? E como é que tá a sensação? Ó, a gente tá no meio do nada, não tem ninguém aqui E por isso que a gente tá deixando de regir, tá? É isso aí Ó, a gente tá literalmente no meio do nada Tá gostando? Muito legal Pera, tem muita folga nesse volante? Tem Nossa Muita folga Muita folga Ai, que legal Eu queria acelerar, mas o Lelê não deixa Não, deixa não Olha a estradinha, gente Cheia de lama, menina, querendo acelerar Tá bom? Já posso pegar? Ah, poxa, tá bom Vou deixar você pegar Isso, deixa eu pegar